Bom dia a todos, eu fui coordenador do curso de Geologia da Unicinos durante 5 anos e durante 2 anos coordenador do curso de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Pelotas. Então isso já me deu ideias na comparação dos dois cursos, principalmente porque lá em Pelotas eu fui responsável por receber o MEC para avaliação e reconhecimento do curso, encaminhei os documentos para o CREA, para conseguir o reconhecimento no CREA também. Então eu tive que olhar a fundo o curso, esses 5 anos lá na Unicinos também deu ideias. Uma outra ideia que me deu foi essa imagem aqui que todos nós conhecemos, da ciclovia Tim Maia lá no Rio de Janeiro, como é que foi possível que aconteceu isso? Bom, foi feito um inquérito sobre o assunto e o resultado do inquérito está aqui. Veja o que eles disseram. Cada indiciado ao exercer a sua profissão não o fez com a devida técnica, isso é, não observou algo importante que deveria ser observado, disse Tarsísio Yenzen, delegado da subchefia operacional. Segundo o inquérito, a principal falha dos supostos autores do projeto básico foi não terem previsto a incidência de ondas até o tabuleiro, a pista da ciclovia. E além disso, tinha uma comissão de fiscalização. Os engenheiros e o geólogo também faziam parte da comissão de fiscalização. Então, tinha geólogo lá, né? Então, não era uma coisa assim desprevenida, né? Eu lembrei, quando eu vi isso, desse livro que eu usei muito quando eu dei Geologia Geral a primeira vez lá na Universidade de Brasília. E esse livro de Geologia Geral diz, quando ele fala da erosão das ondas, da borda do mar, é um livro muito bom. Ele diz que ondas com 3 metros produzem forças de mais de 70 gramas por centímetro quadrado. O impacto da água jogada para cima a 5 metros de altura corresponde a 1.750 toneladas por metro quadrado. Sedimentos na água em temperismo químico aumentam o poder destrutivo das ondas. Bom, aí nós temos questões, né? Onde é que os geólogos, os engenheiros geólogos aprendem sobre isso? Qual é a disciplina que ensina isso, né? Está no livro de Geologia Geral, mas bom, sedimentologia, petrologia sedimentar, ambientes de sedimentação, geotécnica, geologia aplicada à engenharia, né? Onde que isso é visto? E nós, né, nós como geólogos, engenheiros geólogos, nós nos sentimos confortáveis de tratar do tema? Ah, nós saberíamos o que fazer no lugar do coitado lá que estava na comissão? E qual a responsabilidade individual do profissional, depois que ele se formou, em procurar conhecimento adicional? Ah, ele tem que fiscalizar uma coisa que tem ondas. E ele não foi ler isso ou foi? Ou será que não escutaram ele? Porque às vezes não escutam, né? Eu lembro do meu professor da graduação que disse, faça um relatório tudo por escrito, porque depois você manda o relatório e se dá um problema, está com o relatório escrito lá do que você fez, né? Então, nós não sabemos, né? Nós vimos o resultado lá do inquérito, né? E o que dizem as atuais diretrizes curriculares do nosso curso de Geologia e Engenharia Geológica? E como essas diretrizes curriculares são atendidas pelos projetos pedagógicos? Bom, as diretrizes curriculares do curso de Geologia e Engenharia Geológica são as mesmas. Não tem diferença. Eu procurei diferenças. Então, está ali, Diário Oficial. É o mesmo documento para os dois cursos. A resolução número 1 de 6 de janeiro de 2015, diz ali onde está marcado, em azul, ela diz, A formação em Engenharia Geológica poderá seguir as presentes diretrizes, que é a da Geologia, ou as diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Engenharia, estabelecidas por essa resolução. E aí eu li as diretrizes curriculares dos dois cursos, e vai tratando Engenharia Geológica e Geologia de maneira mais ou menos indiferente, e o parágrafo onde estabelece algumas diferenças, diz, Levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações institucionais, espera-se que os egressos sejam capazes de. Então, egressos de quê? De Engenharia Geológica e de Geologia. Os egressos de Geologia têm 16 itens do que se espera que eles saibam. Da Engenharia Geológica são sete itens, foi aí que apareceu alguma diferença, mas essencialmente é sempre a mesma coisa. Tá, então da Geologia, tá lá, tradicional, matamento geológico, é a parte mais importante, primeirona do item 1 da Geologia, e cita também a lei número 4076, lá de 1962. Então, essas são as atribuições tradicionais previstas em lei, e os sete itens da Engenharia Geológica estão ali, e eu fui fazendo uma comparação. O item 1 da Engenharia Geológica fala em sólida formação em ciências exatas, que é exatamente o mesmo item 9 da Geologia, sólida formação em ciências exatas. Não muda nem a frase, é a mesma coisa. E o segundo item da Engenharia Geológica foi citado ontem pelo Carlos da CPRM, ele falou de informática e dos softwares que ele está usando. Informática, especialmente geoprocessamento, é o item 10 da Geologia, e o item 2 da Engenharia Geológica. O item 3 e 4 da Engenharia Geológica fala da utilização de bens geológicos, de recursos geológicos, seu processamento e utilização, e corresponde ao item 2 e 3 dos geólogos. Então, não devem ter mudado um pouquinho as palavras, mas é praticamente a mesma coisa. A preocupação com o contexto social do item 5 da Engenharia Geológica é a preocupação do item 15 da Geologia, atitude ética, autônomo, interesse da sociedade. Então, mesma coisa também. O item 7 da Engenharia Geológica fala de inovação e da criatividade, e é a mesma coisa do item 16 da Geologia. O que tem diferente mesmo é o item 6 da Engenharia Geológica. Então, leiam lá comigo. Considerar os aspectos econômicos, financeiros de gestão e de qualidade associados a novos processos, produtos e organizações. Nossa, eu li de novo, foi difícil de entender o que eles querem com isso. Porque não é geotécnica, em Engenharia Geológica a gente pensa, não, é geotécnica, mas aspectos econômicos, financeiros, de gestão e de qualidade. Eu fiquei pensando, mas o que eles querem dizer com isso? Eu pensei, olha, eles não sabiam bem o que fazer, e deixaram uma coisa aberta para a criatividade de quem fizer o curso. E aí abriu um espaço, olha, aqui pode tentar fazer alguma coisa diferente. É bom, não é? Aí deixa a liberdade para o curso fazer o que ele quer. Mas a diferença que tem nesse texto das atribuições, o que o geólogo faz, está no detalhamento do que se espera adicionalmente do geólogo, e que não se refere diretamente no engenheiro geólogo, não tem necessariamente. Mas como o documento é o mesmo, o engenheiro geólogo também poderia tratar de recursos hídricos. Não, nós temos disciplinas de recursos hídricos. Ocupação urbana, desastres naturais, isso está na lista nos 16 itens da geologia. Então, ensino e pesquisa de geossciências, o engenheiro geólogo naturalmente também pode fazer, mas esse foi colocado nos 16 itens do geólogo. Gestão ambiental, olha, coisa importante, né? Coisa importante. Atuar em áreas de interface como tecnologia mineral, ciências do ambiente, ciências do solo e ciências moleculares. Tem mais. Trabalho de campo. Bom, o engenheiro geólogo também vai no trabalho de campo. Interações com ciências correlatas, domínio de linguagem técnica, comunicação com outros profissionais. E construção de sistemas de computação. São esses os 16 itens. Mas, na realidade, me parece que nós temos um curso que tem dois nomes. E, quando eu perguntei a primeira vez para o pessoal de Ouro Preto, o que é a engenharia geológica lá, o curso? Eles me disseram, é a tradição. Tem diversos cursos de engenharia aqui. Então, quando se criou o nome, também botou engenharia geológica. Mas é um curso com um pouco mais de matemática. E é a geologia. Eles gostam de dizer isso. Agora, olhando as diretrizes curriculares, não tem uma referência específica, explícita, clara, sobre geotécnica, geologia aplicada à engenharia. Aparece alguma coisa? No caso da engenharia geológica, se fala do impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade. E efeitos dos projetos de engenharia na sociedade. Bom, diretrizes curriculares são aprovadas pelo MEC e existe o CREA também, que depois vai dar a carteirinha do CREA e o direito das pessoas trabalharem. No CREA, antigamente, não havia diferença nenhuma. Então, competências do engenheiro geólogo repetia a lei. E eram iguais, se tratava engenharia geológica e geologia como sinônimo. Em 22 de agosto de 2005, foi publicada uma resolução, 1010, também chamada 1010, que trata da regulamentação da atribuição de títulos profissionais e diz ali no segundo parágrafo, a atribuição inicial de título profissional, atividade e competências decorrerá rigorosamente da análise do perfil profissional do diplomado, de seu currículo integralizado e do projeto pedagógico do curso regular em consonância com as respectivas diretrizes curriculares nacionais. Então, analisar o perfil, as disciplinas que o aluno fez é o que vai dar as atribuições do engenheiro geólogo e do geólogo. Mas, no caso da geologia, esse é um texto focado lá da resolução, diz que para geologia, geografia, meteorologia, prevalecerão as disposições estabelecidas nas respectivas legislações específicas, que até onde eu sei não foi feito ainda. Mas eu notei que daí, nesse texto, engenharia geológica sumiu. Não é geologia barra engenharia geológica. Aí eu não sei, eu fiquei me perguntando, talvez até que nós tenhamos pessoas que possam esclarecer isso depois, engenharia geológica ficou lá junto com as engenharias ou está subentendida na geologia. Então, o texto aqui dessa resolução não é claro. Aí eu sei de desenvolvimentos também, que algumas pessoas me falaram e que isso está sendo trabalhado ainda no CREA. Então, essencialmente, continua. O pessoal que faz engenharia geológica pode ficar bem tranquilo, vai ter todas as 16 atribuições que tem o geólogo e vocês vão se formar e trabalhar igual sempre foi, por enquanto, assim. Então, essencialmente, a diferença do geólogo e engenheiro geólogo pelo CREA seria determinado pelas diretrizes curriculares e pelo projeto pedagógico do curso, pelas disciplinas. Durante a procura de disciplinas para alunos de Ciências Sem Fronteiras, na época que eu estava na graduação, eu descobri que universidades nos Estados Unidos e no Canadá, aqui é a Universidade da Colômbia Britânica, eles têm curso de geologia e de engenharia geológica na mesma universidade. Opa, então, tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente um do outro lá nos Estados Unidos. Ah, eu copiei lá para vocês verem. Está em inglês, né? Vamos botar em português, que eu gosto mais de português. Então, o curso de geologia lá do Canadá é a nossa velha e boa geologia que estuda a Terra, sua composição, história e caráter constantemente mutável. Os geólogos estudam a origem e evolução do nosso planeta, as propriedades físicas e químicas dos minerais, rochas e fluidos. Quando eu vi fluidos, eu pensei, oba, bonito, né? Porque eu gosto das inclusões fluidas. E, realmente, quando a gente estuda as rochas, os fluidos já foram embora, mas eles eram muito importantes, estavam ali o tempo todo, né? Lá eles botaram fluidos e que nas nossas diretrizes aqui eles nem falam de fluidos, né? Depois, a estrutura da nossa crosta móvel, a renovação do seu assoalho oceânico, bom, geodinâmica, geotectônica. Temas ambientais, história da vida e adaptações humanas aos terremotos, vulcões. Está a nossa boa e velha geologia, como nós gostamos. E a engenharia geológica é um campo interdisciplinar. Então, enquanto no projeto pedagógico da geologia, o geólogo, nas diretrizes curriculares, é multidisciplinar, lá no Canadá, quem é interdisciplinar, multidisciplinar, é o engenheiro geólogo. Então, no qual, né? Na engenharia geológica, princípios de geossciências são usados para resolver problemas de engenharia e ambientais. Ela, a engenharia geológica, conecta geologia, física e química com engenharia civil e outros campos. Por exemplo, a mineração, a geografia, silvicultura, né? Florestas. Para fornecer um conjunto versátil de habilidades aplicáveis a uma ampla gama de problemas contemporâneos. As qualificações de um engenheiro geólogo são similares às do engenheiro civil com especialização em geotécnica ou meio ambiente. Olha os dois, né? Porém, nossos graduados possuem a vantagem de mais bem entender os processos geológicos. Tem que ter uma vantagem, né? Como é que nós fizemos lá em Pelotas, né? O curso de engenharia geológica. Nós buscamos aproximar o geólogo do perfil da engenharia como forma de permitir a adequada comunicação e interdisciplinaridade entre os profissionais. Foi essa a nossa ideia inicial. Também, não repetir o que já era muito bem feito na Unicinos, muito bem feito na URGS. Então, para que fazer uma coisa toda igual, né? A ideia foi fazer uma coisa, uma alternativa. A denominação engenharia implica em maior rigor nos aspectos de física, matemática, mecânica de fluidos, hidráulica, hidrologia, mecânica de sólidos, resistência de materiais e estruturas, como esperado em cursos de engenharia. Se quer ter o nome de engenharia, tem que ter algumas disciplinas. Nós sabemos que a tendência moderna da geologia, e conversando com pessoas hoje, diversas vezes eu ouvi isso, é a quantificação e modelagem. Isso que está aqui. Isso é a tendência moderna. A boa e velha geologia tem que ser feita. Nós temos que ir para o campo, descrever os minerais, as rochas, as estruturas, texturas, fazer o mapa geológico, contar uma história, tem que ser feito. Mas a tendência moderna do século XX e I é a quantificação e a modelagem de dados. Nós usamos como base lá em Pelotas, e foi principalmente o professor Adelir que escreveu o projeto pedagógico com colaboração de algumas outras pessoas. A nossa base foi essencialmente as diretrizes curriculares da engenharia. O regulamento interno do ensino de graduação, aí teve que botar lá algumas disciplinas porque é exigido, mas atende também direitinho as diretrizes curriculares que apareceram depois, em 2015, nós fizemos antes de 2015. Foi feita uma reforma pequena agora, mas essencialmente a gente atende as duas coisas que são bem atendidas no nosso projeto pedagógico. Então, como é que é isso? Como deve ser? Como são os projetos pedagógicos? Qual é a carga horária? Curso de Geologia e Engenharia Geológica tem que ter 3.600 horas. Em Pelotas são 4.573 horas, Ouro Preto 4.585, o curso de Engenharia Geológica de Diamantina tem 4.200, a Unicinos em São Leopoldo 3.600, os alunos têm que pagar, então não dá para fazer uma coisa muito comprida, né? E a Naurgs 4.725 horas. Tem mais uma coisa que a gente tem que levar em conta aqui, que são horas-aula. Então, se você pegar as 4.573 horas de Pelotas e transformar nos 50 minutos da hora-aula, que tem os 10 minutos de intervalo de cada hora, aí fica um pouco assim, fica em 3.700 horas. Então, já está, não dá para reduzir mais aquelas 4.000 e tantas horas, né? A da Unicinos, ali já são horas-relógio, também lá é cumprido direitinho. O conteúdo básico da engenharia. Então, o que a engenharia pede para ser chamado de curso de engenharia? Tem que ter 30% dessas disciplinas aqui. E as disciplinas que estão marcadas em verde são as que nós temos lá em Pelotas. E na geologia, não numerou o número de disciplinas, mas colocou esses nomes genéricos ali que todos nós conhecemos, né? Depois, tem que ter 15%, mais ou menos 15%, de conteúdos chamados profissionalizantes, que são aí 53 conteúdos, os que estão em verde, nós temos lá em Pelotas também. Então, por que que tem essas disciplinas? Ah, até lá, eletricidade aplicada, por que que precisa? Porque senão não é engenheiro, tem que ter essas disciplinas, né? E as diretrizes curriculares da engenharia falam em conteúdos profissionalizantes específicos, em torno de 55%, e que são extensões e aprofundamento dos conteúdos, do núcleo de conteúdos profissionalizantes. E são propostas pela instituição de ensino superior, lá a universidade, o projeto pedagógico, que resolve o problema. Então, se vai ser engenheiro civil, engenheiro mecânico, ali que vai entrar essa especialização, ou engenheiro geólogo, entra essas especificações. Então, um dos conteúdos profissionalizantes lá na UFPEL, nós botamos as nossas queridinhas disciplinas de geologia, e o que se exige ainda, além dessas disciplinas, nas diretrizes da geologia, prática e fluência em leitura e expressão escrita, estudos de ética e cidadania, sociologia, política brasileira, desenvolvimento sustentável, e o MEC vem e pergunta, e me perguntou quando eles vieram, onde é que vocês estão tratando a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana? Aí nós temos uma disciplina lá que se chama Introdução à Engenharia Geológica, que eu dei durante alguns semestres, e, bom, tem que ter ética, né? Eu pensei, ética, a gente aprende em casa, ou faz o quê, né? Mostrei filmes, né? Mostrei um filme sobre Gandhi e coisas assim, e daí as pessoas vinham como era o comportamento ético, não ético, e daí dentro desses filmes tinha a questão racial, né? O preconceito na África do Sul, quando ele achou ótimo, disse, tá bom. Então, daí passou sem problema essa questão. Além disso, tem que ter um conteúdo complementar, de caráter optativo, então tem as disciplinas optativas, as de livre escolha, tem que ter o TCC, campo 720 horas, né? É isso que se espera no mínimo, estágio supervisionado e atividades complementares, tem 204 horas de atividades complementares. Dessa maneira aqui que o nosso currículo foi dividido lá em pelotas. Então, nós temos as disciplinas voltadas lá para a geologia e temos as de engenharia aqui, e aqui são aquelas do núcleo comum de as disciplinas humanas e que atendem. Então, tem os três. Então, está lá, amarelo básico, verde profissionalizante e laranjado profissionalizante específico. Isso é para mostrar que segue direitinho o que os engenheiros querem que a gente faça. Mas eu não gosto muito dessa divisão de cores, eu gosto do que tinha lá na Unicinos. Era mais objetivo e seguem eixos. Foi muito bem pensado, né? O professor Lavina, lá da Unicinos, que construiu esse currículo junto com um outro grupo de professores. Foi muito elogiado esse currículo lá pelos pedagogos, né? Então, existiam eixos. Aqui em amarelo, tudo que o aluno precisa aprender e que leva ele para a geologia econômica e prospecção e pesquisa mineral. Geologia econômica são os recursos minerais que nós temos lá, né? E depois as disciplinas em verde escuro, que levam para carvão, petróleo, né? Recursos energéticos. O mapeamento geológico, lá da Unicinos, está aqui marcado nesse azul, um pouco roxo, né? O mapeamento lá era realizado nessas duas disciplinas, nessas duas aqui, nessas duas. Então, aqui o mapeamento voltado para meio ambiente, aqui o mapeamento voltado para carvão e petróleo, de rochas sedimentares, e aqui o mapeamento voltado para depósitos minerais. Bom, em vermelho, não por acaso, eu botei os cálculos, geometria analítica, em verde, um pouquinho mais claro as disciplinas que têm a ver com o meio ambiente, em azul, clarinho, ali, a hidrogeologia, que são quatro créditos lá. Aí as de química, na Unicinos, eram duas. E física, matemática, humanas, na Unicinos, pelo caráter jesuítico, eles acham isso muito importante. Então, eu até fiz a distribuição, a base humanístico, cristão, como se chama lá, depois a base físico, química, matemática, e daí a nossa boa e velha geologia, como nós gostamos em cima. E o curso evolui, então ele evolui daqui até chegar lá no TCC. E as disciplinas integradoras, então, na hora que o aluno chega, tem a geologia geral com a introdução ao sistema Terra, e quando ele vai embora, geodinâmica e geologia da América do Sul. Como fazer a geologia do Brasil sem pensar nos Andes, tem que ter geologia da América do Sul, eu acho que isso foi uma coisa muito inteligente, muito bem feita e objetiva, sem se preocupar muito em tentar ensinar tudo. Nossa, seis minutos, já está na hora de eu terminar. Então, a mesma coisa, nós achamos lá na UFPEL os mesmos eixos, estão aqui as disciplinas que nós temos lá, todos os eixos são contemplados, só que daí nós temos mais vermelhos, laranjados e químicas e a hidrogeologia teve um tratamento um pouquinho mais acentuado. Está lá as humanas também. Se nós compararmos a geologia da Universidade Federal de Pelotas com ouro preto, está lá, pelo menos eu achei isso no, eu achei lá no, na internet, foi o que eu achei, né? Talvez já tenha modificação, alguma coisa, né? Mas está ali, as mesmas cores, tudo do mesmo jeito, uma grande quantidade de vermelho, laranja e azul e, inclusive, aqueles básicos ali embaixo, olha, coisas bonitas de ver lá, tem até educação física, né? E, se nós olharmos aqui na URGS, como é que é feito, aí pronto, aí mudou, né? Aí é geologia, não tem aquelas humanísticas como obrigatória, mas se olhar as optativas, existem, então, um monte, uma montanha de disciplinas optativas e daí atende tudo o que precisa, elas só não são obrigatórias. Interessante, eu achei também muito inteligente na URGS, foram esses de trabalho de campo, né? Olha, eles têm trabalho de campo lá, um, dois, três e quatro, essas são as saídas de campo que todos os cursos fazem, nós lá em Pelotas, eu imagino que em Ouro Preto também, isso não conta créditos, né? É um bônus que o aluno ganha e não conta os créditos, mas na URGS conta crédito, então, eles fazem isso, achei muito interessante, né? Agora, as matemáticas da URGS e física levam para a geofísica e pronto, né? E a química geral, físico-química, fica ali também. Bom, fazendo uma estatística dos números, nós vamos ver o quê? O que a gente já tinha desconfiado, Engenharia geológica e geologia são praticamente os mesmos cursos, com as mesmas disciplinas, aí a URGS põe lá 102 créditos de mapeamento porque tem aquelas saídas de campo, né? A Unicinos, por outro lado, entra com um monte de humanas, que é o Laranjadinho aqui da Unicinos, ela tem muito das humanas. Mas todos os eixos estão representados lá com mais ou menos créditos. Uma coisa que pode fazer uma diferença é que o crédito lá na UFPEL são 17 horas, enquanto nas outras universidades são 15. Então, se em vez de falar do número de créditos daqueles eixos, a gente colocar o número de horas, varia um pouquinho, né? Aí você pode ver aqui como pulam o histograma, né? Mas é essencialmente a mesma coisa. Para concluir, então, eu não tenho respostas para essas grandes questões e o que a gente deve fazer com a geologia e engenharia geológica, né? Mas qual é a razão de manter dois nomes para o mesmo curso? Precisa? É a tradição em ouro preto, mas e daí? Precisa manter hoje em dia? A engenharia geológica deve ser oficial e praticamente independente, diferente da geologia? Poderia ou não ser? E por que não? Faz lá nos Estados Unidos? Agora vão fazer só para imitar os americanos? Mas não precisa, né? Mas nós temos necessidade disso e aí fomos lá para o começo. Será que um geólogo, né? Ele tem que se especializar para fazer aquelas avaliações que precisava lá? E o engenheiro civil consegue fazer? Então, não está um espaço faltando aí e será que a engenharia geológica de Pelotas consegue preencher esse espaço, né? Eu acho que nós estamos no bom caminho para preencher esse espaço. Será que a engenharia geológica deve buscar diretrizes curriculares e atribuições próprias, né? Vamos enfatizar a proximidade com o que? Com a engenharia civil, com a geotécnica, né? Com o meio ambiente, como fazem lá no Canadá. Senão, como é que a gente vai atender aquela demanda que existe, né? Bom, então, muito obrigado. Obrigado.